No liquidificador coloca uma colher rasa de amido, 4 ovos inteiros, 1 caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de achocolatado, ao invés do leite coloca achocolatado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Coloque em uma forma própria para pudim ou bolo, própria para micro-ondas. E leve ao micro-ondas por quitar esse pudim, é só apertar e 13 minutos. Vamos lá, vamos virar. Hummm... A carne... Vamos cortar para experimentar. Hummm... Muito bom! Hummm... 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 Hummm...